Olá, bem-vindo ao canal The Asa Games. Eu sou o Asa, e hoje é dia de mais um baú de jogos, agora sobre Metroid, jogo de 1986 lançado pela Nintendo para o NES. Você talvez se lembre de eu ter falado desse jogo no meu vídeo sobre Castlevania, falando que os dois fazem parte de uma trilogia que tentou apresentar elementos sérios ao jogador e colocá-lo o mais possível numa experiência que fosse diferente do tom mais ou menos infantil da maioria dos jogos da época. Nesse sentido, Metroid me parece um dos jogos mais interessantes do seu tempo. A história do jogo é bastante simples. Numa época de paz e prosperidade na galáxia, os piratas espaciais têm causado imenso problema para quem viaja de planeta para planeta. Para resolver isso, são contratados os chamados caçadores espaciais, que são caçadores de recompensa que viajam pelo espaço para matar piratas. Em um determinado momento, alguns piratas espaciais roubam o carregamento com uma nova forma de vida, que as pessoas suspeitavam que tinha acabado com todos os habitantes de um planeta inteiro. Essa nova forma de vida era chamada de Metroid, e não poderia de forma alguma ser despertada sem controle. Por isso, as forças da galáxia perseguiram os piratas, que se abrigaram no planeta Zips, que contém uma fortaleza subterrânea bem grande. As forças comuns não conseguiram vencer a resistência dos piratas, e por isso recorreram ao melhor caçador espacial, Samus Aran, um ser que é meio humano, meio ciborgue, cheio de implantes cibernéticos e que veste uma armadura especial. Samus resolve se infiltrar no planeta e tentar explorar a fortaleza sem ajuda, vencer os piratas e destruir a Mother Brain, um organismo vivo que controla as defesas do planeta e cultiva os Metroid para dominar o universo. É assim que começa o jogo, que foca a trajetória de Samus para vencer os piratas e acabar com a ameaça dos Metroids. Ao iniciar o jogo, você aparece num determinado ponto do planeta e consegue apenas atirar, dar um pulo normal e um pulo giratório que dá um pouco de trabalho para aprender a controlar nas partes de plataforma, mas você aprende conforme o jogo progride. Com isso, você precisa se virar para explorar o cenário. Esta é a grande inovação que Metroid apresenta. Ele é baseado num cenário que o jogador deve explorar livremente e descobrir por si só qual é o caminho adequado que deve seguir, mas isso num sentido muito específico. É claro que a proposta de deixar o jogador explorar livremente não é algo inventado em Metroid. O primeiro Zelda, por exemplo, já continha uma ideia semelhante, voltada para a exploração épica de um cenário imenso, que dá o tom de aventura que está na base dos futuros RPGs. Mas antes de Zelda, os RPGs de computador também já tinham feito algo parecido. Ou seja, essa é uma tradição que acompanha os jogos há muito tempo. A grande diferença que Metroid propõe é inverter a polaridade do efeito que um cenário grande para explorar costuma ter. Como eu falei, um enorme cenário costuma dar uma ideia de épico, uma ideia de aventura sem limites e memorável. E essa aventura é protagonizada pelo seu personagem, que é um ser capaz e que vence os desafios que enfrenta a qualquer momento. Ou seja, há um sentimento de confiança em todos esses jogos com aventuras épicas. Eles são o tipo de jogo que mais fazem você se sentir no controle, como se fosse uma criatura excepcionalmente poderosa naquele mundo. Acho que isso fica claro se a gente pensar na série que virou a referência contemporânea em mundo aberto, que é GTA. Nos jogos da série, você pode interagir de diversas formas, realizar verdadeiras proezas e explorar livremente um cenário imenso para alcançar os mais diversos efeitos. São jogos que querem que o jogador experimente a sensação de poder fazer de tudo, e aí obtenha toda a satisfação possível por causa desse poder. Metroid funciona de forma oposta, porque em vez de te fazer sentir no poder, o cenário te faz ficar sufocado e se sentir pequeno, incapaz para a tarefa. Isso é assim por vários motivos. O primeiro é a própria estética do lugar. O planeta Zeeves é um conjunto de cavernas, sempre escuras e com tons sóbrios. Há uma considerável presença de tecnologia no local, mas ela geralmente não faz com que os cenários sejam muito mais vivos em termos de cor ou de espaço. O que acaba predominando são trechos sempre estreitos. A impressão que o cenário causa no jogador é de que ele é basicamente um conjunto de túneis interligados. O segundo elemento é que você não faz ideia de para onde tem que ir. Em termos práticos, você pode explorar muito o cenário, e esse é justamente o problema. O tempo todo você fica com uma sensação de desamparo. Em Metroid é essencial um mapa. O manual do jogo até te dá um, mas ele é ridiculamente simplista e praticamente só te dá uma noção de direção de onde está cada mini-chefe, e não dos detalhes de como chegar lá. É quase como se alguém precisasse saber como chegar nos Estados Unidos daqui e alguém dissesse a ele, vá para o norte. Isso não diz nada sobre o trajeto. E o trajeto é tudo em Metroid. Cada trecho do cenário é um verdadeiro labirinto, com várias portas levando a mesma direção, mas muitas vezes nenhuma delas chega até onde você precisa ir. É de deixar louco todas as vezes em que você se esforça loucamente para chegar até o final de um túnel, só para ver que ele não tem saída. Essa é uma sensação muito frequente no jogo. O terceiro elemento para somar esses dois é a quantidade de inimigos. Metroid não tem muitos tipos de inimigos, mas eles sempre aparecem em grande número, e praticamente todos dão respawn se você for um pouco para longe deles e depois tiver que voltar. O que acontece praticamente o tempo todo nesse jogo, que é um conjunto de idas e vindas, sem fim. Esses inimigos complicam muito a sua travessia, porque eles são bastante resistentes e exigem que você saiba se posicionar com precisão na hora de atirar e desviar, e ao mesmo tempo que você precise ser ágil, porque logo eles podem reaparecer para te atacar. Resumindo, na maior parte do tempo, você está correndo pelo cenário, mas sem saber para onde ir. Tudo é escuro e fechado, a música é sutil e ameaçadora na maior parte do tempo. Por tudo isso, o cenário imenso não funciona como um sinal de vastidão das suas capacidades e das potencialidades do jogo, mas sim como uma prisão labiríntica cheia de perigos e da qual você não sabe sair. Por muitos motivos, Metroid me lembra um filme chamado Abismo do Medo, que conta a história de algumas amigas que entram numa caverna não explorada e, sem poder voltar para onde vieram, precisam encontrar um jeito para sair, mas nada parece claro nos caminhos que elas percorrem. As escolhas de rota não são óbvias e a prece e o medo só crescem conforme elas exploram. É um filme interessante, não tanto quanto o jogo, eu acho, mas vale a pena assistir. Se você já viu, você talvez já tenha tido uma ideia de qual é a sensação de jogar Metroid. É claro que existe uma rota fácil e que, uma vez que você conhece o caminho, não é tão difícil de se guiar pelo planeta Zibs, mas a ironia nisso é que, mesmo que você saiba para onde precisa ir, você não vai poder chegar lá tão fácil. Embora você possa explorar bastante já desde o início do jogo, há vários trechos fundamentais do caminho que exigem que você tenha recolhido alguns upgrades, e é claro que esses upgrades não ficam na rota principal. Você precisa, por exemplo, da habilidade de fazer com que Samus plante uma bomba para poder destruir trechos bloqueados por certas rochas. Você precisa do tiro de gelo para poder congelar certos inimigos e usá-los como plataformas para alcançar outros trechos do cenário. Mas isso é apenas o estritamente necessário para chegar a outras áreas. Mas você também precisa de outros upgrades, aqueles sem os quais você não dura nada ao enfrentar os trechos mais difíceis do jogo. E são vários os fundamentais. Há o upgrade que estende o alcance do seu tiro, que é super curto no começo. Há aquele que te possibilita causar dano enquanto dá um pulo giratório, que é essencial para avançar com rapidez. E tudo isso sem contar os mísseis, que são fundamentais para abrir portas e matar os chefes. E também os tanques de energia, que aumentam o total da sua vida. E você vai precisar de todos os tanques que puder pegar, porque os chefes são um desafio imenso. Tudo isso faz com que, por mais difícil e complicada que seja a exploração em Metroid, ela seja ao mesmo tempo extremamente necessária. Não basta achar o caminho correto. Você precisa explorar o máximo possível todo o planeta Zips, e procurar não deixar nenhum trecho sem explorar. Do contrário, avançar não vai servir de nada. Por isso, é necessário bombardear todos os pisos, atirar nos tetos, deixar bombas em todas as paredes dos fins dos túneis, enfim, é importante não deixar nada de lado, porque em Metroid há alguns upgrades que estão escondidos até demais. Nesse sentido, como eu já disse, e aliás o próprio manual fala, é essencial que o jogador tenha o seu próprio mapa de Zips, para poder se orientar, chegar aos locais corretos, e saber ao certo o que ele explorou e deixou de explorar. Muitos caminhos são semelhantes, e a intenção é te deixar confuso mesmo. Por isso, é importante assumir o máximo de controle possível. No final do jogo, você provavelmente já estará bastante forte, com várias opções de ataque e uma resistência considerável. Nesse momento, o jogo fica mais linear, mas aí você precisa enfrentar os Metroids, que são muito difíceis mesmo. E aí a perspectiva do terror e do sufocamento passa para eles, que se agarram em você e sugam literalmente toda a sua vida até você morrer. É a hora em que você precisa testar a sua habilidade, porque muito do que você conseguiu até então não vai servir de nada. Mas, apesar de todo o sufocamento e da dificuldade, que não é pouca, o final do jogo é um momento de vitória genuína, e que faz você sentir uma verdadeira satisfação e um sentimento de desafio superado como poucos jogos conseguem. É realmente como sair de uma caverna. O jogo tem vários finais, e qual vai aparecer depende de em quanto tempo você termina o jogo. É bem interessante notar como é pouco frequente hoje esse modelo criado por Metroid, que procura colocar o jogador numa situação de desvantagem e se sentindo realmente aquado pelo jogo como um todo, o que não quer dizer que essa linhagem não tenha grandes frutos. O mais recente capítulo dela foi iniciado por Demon's Souls, que quer que você explore o cenário, conheça tudo o que puder fazer, seja para conseguir obter mais detalhes da história, seja para encontrar itens e armas para o seu personagem. Mas enquanto essa exploração é incentivada, tudo ao redor do jogo está tentando te destruir, e não à toa Demon's Souls é cheio de cenários fechados, estreitos e escuros. A ideia é te deixar sem espaço e sem fôlego. As lições que Metroid ensinou são muito aplicadas em Demon's Souls. Para terminar o vídeo, eu queria fazer um breve spoiler sobre a cena final do jogo e sobre a identidade de Samu Zaran. Se você não quiser saber sobre nada disso, a gente acaba por aqui. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, por favor clique no gostei se você gostou do vídeo e comente. A gente se vê em uma próxima análise, se você assim quiser. Vamos comentar o final agora então. No final do jogo, você escapa de Zips e na maioria dos finais, Samu Zaran revela sua verdadeira forma, uma mulher, o que para quem é fã da Nintendo não é uma grande surpresa. Essa escolha de fazer uma mulher me parece muito interessante, porque os videogames da época não tinham espaço para mulheres. A época em que o NES foi lançado foi um momento de virada, em que os jogos começaram a ser direcionados especificamente para crianças e adolescentes do sexo masculino. E portanto, colocar uma mulher como protagonista não era algo muito recomendado. Talvez tenha até sido por isso que os desenvolvedores esconderam essa escolha até o final. Mas o fato é que eles escolheram que Samu fosse uma mulher, e no mundo em que todos os outros personagens principais eram homens, isso não é pouca coisa, principalmente num jogo tão sério quanto o Metroid. Talvez eles tenham feito isso apenas porque seria diferente, ou talvez tenha sido porque como um todo, o Metroid é bastante influenciado pela série de filmes alien, que é protagonizada por uma mulher. De qualquer forma, o fato é que o Metroid cria um universo cheio de medo, destruição e combates, que aparentemente seria masculino, mas que é protagonizado por uma mulher, o que quebra inúmeras barreiras sobre qual seria o papel de personagens femininas nesse tipo de jogo. Elas podem salvar o universo também. Mas isso não vem sem ressalvas. Aquele que é considerado o melhor final do jogo, que você consegue se vencer o jogo em menos de uma hora, mostra a Samu só de biquíni, o que é ridículo. Se você for atrás e quiser saber mais, você percebe que a gradação de qualidade dos finais aponta para uma espécie de striptease da Samu. Quanto menos tempo você demorar para terminar o jogo, menos roubo a Samu usa no final. Parece francamente incrível para mim o tamanho da chance que esse jogo desperdiçou na forma de representar a Samu como uma personagem séria. Tudo isso para mostrar um personagem de 8 bits de biquíni, como se isso fosse sexy para alguém. Não é. Então, ao mesmo tempo que Metroid avança consideravelmente num sentido, retrocede no outro e, na verdade, cria o maior paradigma da figura feminina dos videogames. Ela tem que ser forte para você poder controlá-la, mas tem que ter uma apelação sexual para que o jogador possa olhá-la. E era isso que eu queria dizer sobre Metroid. É um jogo que iniciou diversos caminhos, tanto pela representação da mulher nos jogos da época em que ele estragou uma ótima chance, quanto pela jogabilidade que incentiva a exploração, mas ao mesmo tempo a cerca com o sentimento de terror de explorar um cenário que mais parece um labirinto. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei, adicione os favoritos e comente. Se quiser ajudar ainda mais, inscreva-se no canal, veja outros vídeos daqui e compartilhe com seus amigos. Até a próxima análise! E até a próxima análise!